1, 2, 3, 4 LAPSTER! Uuuuh! LAPSTER! Olá, olá! Oi, gente, eu estou TITTON! Estou a Kaya Kyoka da revista KURGERIN E a gente tem que ir mais uma vez com o VIVI Vamos dar 250? Sim, vamos dar 250! É VIVI! LAPSTER! Uuuuh! Agora a gente tem algumas perguntas de fãs que foram mandadas pelo Kpop Amino que é uma maior comunidade online de Kpop Esse vídeo é uma parceria com o aplicativo Kpop Amino esse que vocês encontram aqui em cima na sua tela esse é um aplicativo de comunidades que fala sobre Kpop e você pode encontrar vários conteúdos sobre seus artistas favoritos você pode fazer amigos você pode criar seus próprios blogs guises, enquetes e etc não esquece de seguir a gente a revista KURGERIN a gente sempre tenta postar coisas diferentes a gente postou toda a cobertura exclusiva sobre o que aconteceu com o VIVI aqui no Brasil e, além disso, o próprio VIVI mandou uma mensagem para o pessoal da comunidade para eles mandarem as perguntas que eles vão responder agora no vídeo Bora conferir? essa pergunta foi mandada pela Uma Love Style depois de um show quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que vocês fazem? ahhh 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 A próxima foi da Pink Princes do Moet A próxima foi do que? Eu sou muito... Eu sou um... Eu sou um pouco mais de um... Eu sou do Aduão e do BicBank. Eu sou também... Eu sou do Aduão. Aduão sobre isso. Aduão sobre isso. Aduão sobre isso. Aduão sobre isso! Eu quero dizer! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! O que foi mais importante que vocês têm no Brasil? A gente tem que gostar de jogar no Brasil. Eu tivemos duas 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 duas. O meu nome é o Rio de Janeiro e o Porto de Janeiro. A gente tem que gostar de jogar no Brasil. A gente tem que gostar de jogar no Brasil. Obrigado por assistir Eu estou trabalhando com o Sãmpaúlulo para entrevistar aqui. E agora agora, o K-pop cover dance, é muito feliz. E agora agora, o Sãmpaúlulo para entrevistar muito, muito feliz. Tomem meantelar e adivinado. Não lembrou. Se lembrou, agora eu estou aprendendo. Obrigado, tranquilizmente. isso que eu acho que não é minha vida 3, 2, 1, 2, 1 a cada vez que eu vejo as pessoas fez o primeiro hoje eu vou fazer um minuto um vídeo que eu lembro disso O que é muito lindo. Olha, esse é muito lindo. Tem que ter um grande, muito alto. Eu acho que é muito grande. A foto é muito interessante. São muito lento... Os dois filmes de volta para o final. A vida mais lento. O três, quatro, quatro. É muito grande. É um monte. Um, dois, três, um. Vamos ver se um pouco. Falei, não? Um, dois, três. risada 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 a direita risada risada Eu acho que aqui em Brácil, a gente tem muito negócio, E a gente tem que comprar um tipo de bocadinho, Mas aqui em torno de bocadinho você pode comprar, tanto de bocadinho como um gosto de fazer algo assim, e eu acho que só gostei. Apenas meia uma pergunta de uma fã de Portugal. E ela quer saber qual é a música favorita de vocês? Eu sou o Cloud! Eu sou? Sim, sim. Eu sou o Spotify, que é muito bom. Eu sou. O que é isso? Eu sou o Spotify. Eu sou o Spotify. Não, não. Não, não, não. Passa, passa. Nós vamos voltar ao Spotify. SPA LINE? Eu vou Blowing Neste tipo Taça de pôr Um bom dia Unsum bom dia Oh, eu sou Eu sou Eu sou でも Eu sou Eu sou Eu acho que é a melhor Eu sou Ele bees Eu sou Eu sou Mas ou não? SPA LINE? Ok! Se eu vou ficar apudando uma vez em só eu não falo? Eu não falo, mas não falo, mas eu falo. Eu falo. Eu falo. Você está ficando com ele, cara? Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Você fala muito não a outra Eu falo. Vamos falar disso. Sim! 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 E aí, se eu gostava de ver sua habilidade também. Segurei! É muito gostava de ver. A2 eu muito adorei! A2 tá logo! O que é isso? A2 que eu recomendo. A2 não meusto. A2 então ela vai fazer a que... A2u... Páu, pápão, pápão! Eu não sou vôo Eu não sou... Eu não sou vôr Eu sou vôr Mãe, mãe, mãe Ela me ama O que você conhece a brasileira? É o que vocês conhecem a brasileira? A sociedade é muito importante Ah, eu acho que é muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigada. A diferença é que os brasileiros têm a respeito de skin. Oh, certo, certo. Ah, certo. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. 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 Eu acho que é muito bom. É muito bom. É muito bom. A gente tem a vergonha denia. Eu acho que eu estava indo até na época deinha zen antes de baixo para mim. Eu acho que eu fico até quando é assim. Eu acho que devemos ter perdão. E eu foi para o primeiro lugar... Tem a vergonha de novo. Eu achei que eu gostava disso. Eu gostava de novo. Eu gostava de novo. É que é isso... Eu sou eu que o pessoal da gente vai vir aqui Para dizer que todos os senhores Os senhores me agradeceram Eu sou, tipo, de um dia E assim que eu vou te ajudar Ele disse que eu gostei Eu penso que eu sou Eu também estou bem Eu também estou com isso Eu estou com o que é o que é? Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu não sou um exemplo Eu não consigo 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 O que é isso aí? Mas o que é muito importante é que o que é muito gostoso. É muito gostoso. A primeira vez que eu vou te mostrar para você, eu vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar para você, eu vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar para você. Ah, estou tudo bem! Nós vamos ao 1.29. O que é o 3º minuto de álbum, Spylas, para vocês. Eu acho que vocês vão encontrar um álbum. Sim, mas depois de nosso sete álbum é o que é um tipo de melodia É uma coisa que está muito melhor, que mandem-se as coisas, e você vai continuar com essa música O que é um caso de fé? A fé dos sonhá? A foi que já se tornou o episódio, que o album era incrível Após a finalizar, o próximo ano a finalizar. E as a finalizar, o próximo ano a finalizar. A finalizar, o próximo ano finalizar. Com a finalizar, o próximo ano. Mais um bom prazo. Bom, um bom prazo de gente. Um bom prazo. Eu quero dizer que eu não tenho a ideia. O que é que eu acho que eu tenho? Não tem nada mais. Eu tenho que dizer... Ah, eu tenho uma coisa não tem. Não, não é, não é? Ah, eu tenho que falar. A gente tem que chegar em prazer em torno a gente. Porque eu tenho que DM com a minha parte de... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma